Meu nome é Tereza de Ibizambonte Barsi, sou coordenadora geral da Unicamp, sendo a primeira mulher a ocupar essa função, o que muito me honra. Durante a nossa gestão na CGU fizemos muitas alterações nas suas atividades. Trouxemos a avaliação institucional e planejamento estratégico como atividades da CGU e, nesses dois casos, fizemos várias alterações nos procedimentos. No caso do planejamento, saímos da teoria para a prática, implantando efetivamente o planejamento com projetos sendo executados, com formas de acompanhamento e com avaliação de resultados. Mais de quase 80 projetos em desenvolvimento, alguns finalizados, outros em fase de conclusão. Na avaliação institucional, fizemos o processo e trouxemos uma comissão externa para fazer a avaliação da universidade como um todo e os resultados foram extremamente positivos. Além dessas inovações, nós também fizemos outras. Criamos o Laboratório de Gestão Pública, um laboratório para realizar estudos e propor soluções de gestão pública para a universidade. Dentro dele, criamos o programa Desburocratize, que já está dando muitos resultados. Criamos também o Observatório Unicamp, um observatório para realizar pesquisas de opinião em conjunto com o Serviço Óbvio, de modo que nós pudéssemos conhecer melhor a universidade. Fizemos, na pandemia, no ano passado, uma pesquisa de opinião relacionada ao impacto da COVID e das atividades remotas, com funcionários, professores e alunos, e os resultados mostraram que 85% da comunidade aprovou as medidas tomadas pela administração. Estamos fazendo outros estudos. Também criamos o Escritório de Dados da Universidade, junto à CGU, para dar suporte à tomada de decisão. E um exemplo de como isso está dando certo é o portal Transparência Unicamp, que tem centenas de dados, hoje, disponibilizados, acesso aberto, para a comunidade poder ver tudo o que fazemos. E centralizamos a tomada de decisão em tecnologia de informação, de modo que ela pudesse estar no nível estratégico da universidade, e isto garantiu que muitos processos fossem informatizados, mas não só isso, que muitos problemas de infraestrutura fossem resolvidos, e com isso nós pudemos, ao longo desse trabalho remoto, dar garantia à comunidade de que as atividades de administração e as atividades acadêmicas que dependiam de redes de acessos pudessem continuar funcionando sem grandes intercorrências. Fizemos tudo isso baseado em um tripé que diz respeito à responsabilidade, porque sabemos a situação da Unicamp, conhecemos a situação da Unicamp, transparência e informação para a tomada de decisão. E justamente por isso pudemos, ao longo dessa gestão, descontingenciar centenas, centenas de processos de contratação de professores e funcionários, pesquisadores, mas também de promoções, centenas, e de concursos de titular. Fizemos isso com muita responsabilidade, mais do que isso, com orçamento definido no Conselho Universitário, e executamos esse orçamento definido pelo CONSUL. Acho que, por tudo isso, fizemos uma gestão diferente, de coordenação. Mas também fizemos, no âmbito da CGU, estudos, muitos. O mais recente deles foi o impacto socioeconômico da Unicamp, com o apoio dos professores Mariano Laplane e Marcelo Cunha, do Instituto de Economia, com resultados surpreendentes, espetaculares, que mostram a importância da nossa universidade. Então, procuramos combinar na CGU, coordenação, execução de projetos, e também realização de estudos, que pudessem dar à universidade o dinamismo que ela precisa ter na gestão universitária. E, nesse sentido, quero agradecer imensamente a equipe que comigo trabalhou. Fadi. . . .